Olá pessoal, tudo bem? Quero gravar mais um vídeo aqui no canal Thiago Cardoso E hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui de Free Fire Para celular, tô gravando... não, tem Tem só para celular, né? Que absurdo Vamos embora Começando a partir aqui, eu acho que eu cliquei solo Solo, né? Tá solo, eu acho Espero que tá Solo, solo, tem que ser solo Eu não quero solo Eu sou craque no jogo Eu pensei que era maior no jogo, mas percebi que eu sou bom Eu sou feito por esse jogo Vamos ver a habilidade do Thiago agora Então, ficamos aqui, né? Certo? Treinal Sou duplo Será que eu tô com skin aqui que Tem muita gente que tem um sapato, né? A maioria que tem mais skin sou eu Confinho vai Uhul Acho que eu fui solo, malda Solo, malda, é muito bom E vamos cair Ai, não deu tempo Então bora lá Tá aqui, né? E vinte eu Tá bom Bom E essa partida Não sei se eu vou vencer ou perder Exatamente Então, beijo pra vocês no vídeo Não se inscreve Se inscreve no canal Se inscreve no outro jogadores Bora Calma, aí Acabou ainda não Vamos acalmar O mapa aqui Pra eu cair de um macaco Vem aqui Vou cair num lugar certinho Ó, avião Que bonito Tchana, né? Mas é que avião é aleatório Vamos tá pausando aqui Vou pausar Eu também já foi? Já foi! Nem vi Vamos descer, né? Pacífico, viu? Pacífico Não, abro Tô com isso aqui foda Mano, eu tô com essa primeira Aqui Deixa mais um pouquinho E... Depois Ih, chegou a gente lá Abri, então Vai aqui Rápido, rápido Rápido, rápido Tem que ser rápido, rápido Aqui o que faz Tem que ser rápido Se se morrer, eu lascou Vai ter um cara bem no lado Bem no meu pé Rápido, rápido Rápido, rápido Caiu, caiu Caiu, caiu Pega o faquinho Pega o faquinho Munição, munição, munição É bom, bom Desce aqui Desce aqui O que tem aqui? O que tem aqui? Tem que ter aqui Tem que ter alguma coisa aqui Ó, pegamos o salão aqui Bom, bom, bom Esse cara tá começando a tirar já Vai ter que ser assim Rápido, rápido Rápido, rápido Cadê o cara? Não tô vendo ele Ok Cadê ele? Ai Tô vendo ele Lá Morra É, vem aqui de novo Você vê Vai cair aqui, né Bum, 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 bum Tem que pegar a trânea aqui O bicho que é da mãe, velho Ó Pensa que vai fugir? Não vai, não Vamos atrás dele Pegar o fuma Bota isto, isto Volta Não quer cria guerra? Vou trocar por pistola Sai Não Calma aí, galera Rapidinho Aí Pronto Vou trocar por pistola Pensa aí Ele Mario fugiu Rápido, rápido Atrás dele Ih, eu acho que tem alguma coisa Aqui De útil Ok Voltamos Então Bicho Lá Então Você é de pistola Pegar essa arma Que é boa Ótima Bicho Com um pouquinho de dano Minha Deixei Por exemplo Coitado do bichinho Né Não sabe Que você Permetei Ó Então Uma espingara Ótima E vou Tem isso Mas vou Trocar isso Então Deixa Esta aqui A arma tá boa 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 Não Agora não Vai Agora não Se Encontrar um cara Forte Aqui tem um par Dez Mas Na hora que eu tô precisando Missão Pode ser Que acontece Porque Se tiver um cara Aqui Né Se tiver Tô na área Segura Eu laço Né Nem ativo A área Ainda Ativar Em Não sei Que nem eu tinha Aí Pronto E se eu não tô achando O cara Eu passei Fica aqui Né Acho que Mais pra frente Vai ter uma morte O carro Pra eu Tentar depressa Tentar depressa Né Eu matei Eu acho que Matei um Né Olha o cara lá Que eu disse Nem viu o carro Então Bate Calcai Opa Kati 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 Morre Matei um É Tomate Matei dois Né Matei dois Kati Bora Tô Tomar Cuidado Pelo O caso Não sei Que eu De igual Esse daqui Tô Escolhendo Eita Kati 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 Que eu vou Rir por Esse Cara Não Kati Que eu Morri De Oito Ainda De Mais Cara Ainda Não Pau Aqui Já Já Volta Voltando Seguinte Voltamos Aqui Vamos Pro outro Modo Né Que eu Acabei de Morrer Fiquei triste Um cara Sem noção Que eu Errei O carro Isso Não É Seu carro Ia Sei lá Consegui Os cara Tava Tava forte Tava forte Também Então Vamos Pular E Tua 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 E Cai Antes Bora Finge que eu Cai Bora Tua Tua Então Bora Esperar Para Outra Partida Exatamente Para Outra Partida Pronto Mais Jogadoras Então Bora Então Bora Ver Se Vai Tá Rua Bem Acho que Vai É Só Merda Mas Olha O Mapa Então Bora Ver Como é Tua 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 O Pô Que Já Tá Rápido Já Tá Rápido Por Meu Gosto Tem Que Ser Rápido Tem Rápido Tem 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 Que Ser Rápido Desce Aqui Vai Tua E Tamos Na Montanha Caímos Descemos E Não Tem Nada Percebi Que Essa Aqui É Montanha Então Montanha Acho Que Tem Um Carro Aqui Talvez Ah Tem Um Carro Ótimo Não Se Cri Abri Abri Marda 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 Eu Tem Um Carro Lá Posso Estupela Ele Vou Pegar Carro Vai Tem um excesso de 1941k lá Porque esse carro eu vou avisar Tá ligado a minha irmã Vou pegar esse carrinho aqui Atrás de pessoa, né? Tô sem árvore, tô sem nada Mas atrás de pessoa Vamos sair daqui? Sair de carro Eu acho que tem alguma coisa aqui pra eu pegar Aproveitar, né? Pega, pega, pega Começou com a gente, já Pega ele e depois Regressa ele de cacete O cara não viu essa arma, tô, né? O cara é cego, mano Eu ouvi Ai, caralho Morra, morra O cara vai pegar meu carro, mano É só que eu tô com o carro, né? Morte súbita Sai, Thiago Cura Calma Cadê ele? Ai, que mentira Calma aí Calma aí Agora eu peguei E aí, vai voar? Morreu na hora Vai Vai Acabou Ok, tô começando mal Começando bem, né? Eu matei duas pessoas Mas meu carro Meu carro aqui Não tem pessoa Pessoinha lá É, pessoa aí Tá ligando Meu irmão, né? Aqui é a parça Aqui é a parça Eita, acabou munição Pegar Olha a pistola Aqui tá pro carro Entra pro carro Não Parece que hoje eu não consegui Pois é Mas se você gostar do vídeo Não esqueça de se inscrever no canal E fui Tchau